Então, boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais, de dar as boas-vindas a todos à Moreira, numa cerimónia que realmente significa bastante para nós. É uma obra que, como sabem, já é longínqua, é um processo longínquo de, se calhar, uns 10 anos, e que já foi amplamente trabalhada pelos anteriores executivos, não só camarários, como também da Junta de Feguesia da Moreira, e, portanto, nós, ao assumirmos este mandato, constituiu logo, desde logo, da nossa parte também, um grande objetivo. Gostaríamos realmente de poder dar oportunidade às pessoas de gozarem de outras instalações com mais qualidade, mas não só, gostávamos também de poder realmente constituir aqui um polo em termos de desenvolvimento comunitário, e claro que também nos agrada bastante a possibilidade de ver este edifício, que é também património da Moreira, reabilitado, não é, e com outras condições. Aquilo que eu posso dizer, sendo muito pragmático nestas coisas, que é, a obra inicia segunda-feira, e temos um objetivo, pelo qual o seu vice-presidente determinar a obra em nove meses. Portanto, este é o nosso objetivo, porque se eu poupar três meses, é muito dinheiro, como se está a perceber, portanto, e fica toda a gente satisfeita a chover no processo deste. Nós estamos perante o início de uma obra há muito desejada. Tudo começou na altura com o anterior presidente de junta, José Simões, a grande teimosia por parte da junta de freguesia, foi muito protagonizada pela senhora presidente de junta, Vanessa Ralu. Foi, de facto, muito, muito, muito insistente, mostrando muitas vezes a fibra que tem. De facto, nós estamos perante uma autoconsignação, que é o início de uma obra, cujo objeto final não é a obra, mas é, sobretudo, aquilo que se pode ter dentro deste espaço físico, que é um espaço de ativação do território de Moreira, um espaço que procura criar uma certa disrupção com as rotinas, com a monotonia e, por outro lado, ser um espaço que congregue e que crie mais comunidade, mas mais do que esse criar essa comunidade, é um espaço que procura criar verdadeiras oportunidades, é um espaço que procura reunir várias competências, que procura, com essas competências, produzir, de facto, ou converter ideias em projetos finais. Estamos seguros que, com esta obra, poderemos alcançar e ampliar largamente aquilo que se tem vindo a fazer com o Espaço O, que já vão mais de uma centena de empregos criados, de oportunidades. É isso que se procura para este espaço. Do mesmo modo, se procura também um edifício para serviços, sobretudo os serviços que uma junta de freguesia presta. Cria nesta oportunidade, porque é sempre uma oportunidade de memórias. Este é um espaço de memória do passado. É um espaço que, por isso, é património num território, eu diria, que é um dos patrimónios icónicos na Amoreira e que nós devemos fazer jus à sua história e à sua memória e, a partir dela, também, alavancar uma nova história ou continuar uma história a partir dela. e, a partir dela, também,